Fala pessoal, PG aqui pra vocês, mais um vídeo aqui pro canal Espaço Pés, um vídeo que a galera pediu demais da conta porque chegou novidade da Maruri aqui na loja pessoal, loja feita de pescador pra pescador a vara Imperium, ó pessoal, vamos aqui na bancada, eu vou mostrar pra vocês todas as versões que chegaram tem versão morenete, tem versão carretilha, 6.3 pés, 5.8 pés, vamos dar uma olhadinha que vocês vão gostar demais que é uma vara muito bacana, eu já usei e eu aprovo demais da conta vocês sabem que eu só trago pra loja aquilo que eu uso, então eu uso, aprovo, aí sim eu trago pra loja pra poder oferecer pra vocês vamos aqui na bancada que vocês vão gostar demais da conta pessoal, olha só, eu separei aqui em lotes, né, essas aqui são a versão morenete tá, elas tem 6.3 pés, vamos começar por elas então, nós temos aí versão 8 libras, ou seja, ultralight nós temos versão 12 libras, 14 libras e 17 libras, tá, essas são as versões que chegaram aqui na loja então eu deixei essa aqui fora pra mostrar pra vocês, olha que vara bonita, pessoal realmente, é, black piano fosco, tá, e aqui black piano laminado, ela é preta e branca ela é muito bacana essa vara, olha um detalhe, deixa eu mostrar pra vocês, olha aqui a ponteira, já vem protegida, tá muitas vezes o transporte da vara acaba quebrando a vara, o pessoal manda pro transportador tudo bem que a gente sempre manda, né, num canudo super protegido, tudo certinho, mas às vezes acontece de quebrar isso aqui já vai ajudar muito, tá, a ponteira já vai protegida ela é toda, toda, toda em black black fosco, né, black piano fosco, o acabamento dela é muito bom, tá, pessoal o acabamento dela é muito legal, os passadores são bacanas também olha só, deixa eu mostrar aqui pra vocês e M6 é o carbono dela, tá, vara Iperio, fabricante Maruri, aqui tá aqui, ó, tá vendo 6.3 pés, 1,91m, 4 a 8 libras, arremessa de 2 a 7 gramas, ação fast e o póler é ultralight, tá, esse aqui é ultralight, pessoal, versão que muito pedida, né hoje cada vez mais os peixes, infelizmente, estão menores aí você tem que equilibrar o seu material com iscas menores, para esses peixes menores e aí essas varinhas ultralight estão fazendo um sucesso muito bacana gostei muito desse prendedor aqui, né, tá, eu achei ele bem confortável você não precisa botar toalha pra poder abrir e fechar esse aqui é bem confortável, tem EVA aqui, tá, aqui também EVA aqui também mistura, tá, ele mistura um pouquinho de EVA com cortiça aqui, é esqueleton, o cabo é cortado aqui pra ficar bem leve é uma vara muito leve, tá, pessoal, é uma vara muito, muito, muito leve mesmo é bem bacana, tá, de qualquer maneira eu vou deixar um link na descrição do vídeo pra vocês verem com maior qualidade aí todas as características de todas as varas e aí como eu falei pra vocês, versão molinete você tem aqui, ó, 8 libras você tem aqui 12 libras, 14 libras e 17 libras aí você tem a versão 6.3, 6.3 pés, 1,91, também pra carretilha, tá e eu deixei aqui de fora exatamente a ultralight a 8 libras também aí, 8 libras, aí você tem aqui 12 libras você tem aqui 14 libras e você tem aqui 17 libras geralmente essas varinhas 6.3 o pessoal gosta muito aí pra usar no jig head, né, pessoal pra trabalhar os jigs e tudo mais é bem bacana, é a mesma coisa, tá, você tem aqui, ó, carbono IM6 as características da vara aqui, ó, 6.3 pés, 1,91, 4 a 8 libras a remessa de 2 a 7 gramas, a ação e aí o power dela que é ultralight as características de acabamento é a mesma, é o black fosco, tá, black piano fosco só nos passadores e aqui, praticamente aqui junto ao rig seat dela, você tem aqui o black piano laminado, né, o prendedor da carretilha peça que vai fazer a presa, é a mesma do moninete, que eu achei fantástico, fantástico também é esqueleton, tá, e você tem aqui a mistura do EVA com a cortiça também é uma vara extremamente leve, extremamente leve a ação dela é muito legal, tá, é uma ação bem, bem, bem bacana é uma vara ultralight, geralmente ela já é um pouco mais maleável mesmo mas ela é bem rapidinha, tá, por ser uma vara ultralight é muito boa, vocês vão gostar demais, se você trabalhar, por exemplo, com essa de 8 libras trabalhar jigs em jigs leves, olha, vai ficar uma maravilha e pra trabalhar também os peixes menores que a gente tem disponível hoje na nossa natureza aí também vai ficar bem legal, você vai gostar demais, a vara é top eu usei a versão moninete, eu usei a versão carretilha tanto 6.3 pés moninete, quanto 6.3 pés carretilha eu achei fantástica, fantástica, fantástica aí você tem a versão aqui, pessoal, 5.8 pés próprio aí pra você trabalhar os plugs, fazer o seu pincho bem legal, aí você tem aqui, nas versões de pincho 12, 12 libras, 14 libras, 17 libras e 20 libras, tá, pessoal eu vou abrir uma só, porque se eu abrir todas vai dar a mesma e a gente só vai perder tempo de... ah, lembrando, tá, todas elas vêm com a proteção na ponteira, tá a versão 5.8 pés é muito bacana pra você pinchar, tá também carbono IM6, também é carbono IM6 e Perion, fabricante Maruri, é o mesmo fechamento, tá usa a mesma peça pra poder fazer a pressão na tua carretilha olha só, vamos lá 5.8 pés, 1 metro e 73, 6 a 12 libras ela tem aqui, ó, Luri, 3, 3.5 a 10 gramas a versão 12 libras, né, que é essa que eu tô mostrando pra vocês ação Fast Power Light, tá ela é bem bacana, a ação dela é muito boa pra você trabalhar ela lembra demais a ação, por exemplo, da Lock, tá que é uma vara rápida, com leve ponteira moderada ou seja, ela dá uma ação perfeita pra você trabalhar por exemplo, um stick, uma isca de meia água uma isca, uma zara, desde que comporte nesse cache de arremesso dela é muito bacana, muito bacana mesmo eu gostei demais e é muito leve, pessoal, é muito leve não vai sacrificar em nada a sua pescaria você vai conseguir fazer bastante arremesso tá aí, vara Hyperion vara Hyperion, mostrada pra vocês todas as versões que chegaram aí, com certeza, mais pra frente vai chegar mais versões mais livragens e tudo mais, tá mas essas aqui já está disponível aqui no Espaço Pesca eu, particularmente, gostei demais eu usei exatamente essas três versões por isso que, inclusive, eu deixei elas abertas aí pra mostrar pra vocês muito boa, mas muito boa mesmo o link eu vou deixar tanto na descrição do vídeo quanto também é fixado no primeiro dos comentários você clica no link, dá pra você ver a característica de todas as livragens e tudo mais, tá inclusive lá é muito mais detalhado do que eu falei aqui pra vocês que a intenção é contar a novidade do material que chegou e mostrar a vara, que muita gente queria ver a vara, já me pediram esse review aí há uma semana atrás já muita gente me pediu o review então, é só clicar no link que você consegue ver todas as características e se você quiser comprar você consegue comprar tranquilamente vale a pena já vou adiantar pra vocês vale a pena eu só trago coisa pra loja aqui se realmente eu acho que vale a pena e que vocês vão gostar certo? espero que vocês tenham gostado daí da vara Hyperion deixa aquele like pra gente se você não é inscrito se inscreve aí no canal valeu pessoal um abraço tchau tchau